Olá meus lindos, meu dia começou levando meu filho à escola, depois fiz uma caminhada de 30 minutos chegando em casa fiz brigadeiro vegano delicioso que não pode deixar de ter na geladeira e vou compartilhar agora com vocês você vai precisar de 253 gramas de ame picado, 130 gramas de açúcar mascavo ou outro 1 terço de chocolate sem leite e sem glúten em gotas ou barra picado 1 quarto de xícara de cacau em pó e 200 ml de água morna, bata bem no liquidificador no inhame encontramos uma boa quantidade de vitaminas A e C além de minerais como cotássio, fósforo e cálcio também são fontes de fibras que facilitam os processos de digestão do corpo imagine um brigadeiro saudável, é este após bater bem no liquidificador, você vai levar ao fogo médio deixe cozinhar até soltar do fundo da panela coloque em um refratário untado, cubra com plástico, filme ou outro plástico deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas ou mais enrole seus brigadeiros, passe no granulado ou cacau em pó ou castanha de caju granulada ou amendoim granulado se não quiser enrolar, pode ser brigadeiro de colher você vai se apaixonar por este brigadeiro delícia, delícia, delícia muito obrigada por ficar comigo até aqui por favor compartilhe, deixe seu gostei a paz e a proteção de Deus beijinhos e até o próximo vídeo tchau 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 Way back a year ago Way back a year